Olá, e tem novidade surgindo, é o meu canal no YouTube com novos vídeos pra vocês, hein? Então aproveite pra já se inscrever em RogérioTV, muita coisa bacana, muitas novidades, eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Se inscreva então no meu canal, vem chegando aí novos vídeos a partir desta quarta-feira, às duas da tarde.